Olá meus amores, tudo bom com vocês? E hoje eu trago pra vocês uns antes e depois incríveis de mulheres que ficaram ainda mais lindas morenas E só... Só pra não perder o costume já peça o like se inscreva nesse botão vermelhinho aí pra fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E para adotar o cabelo castanho é preciso primeiro escolher qual estilo você deseja Então eu separei 5 antes e depois de transformações incríveis para quem deseja adotar o cabelo castanho E pra começar o castanho acobreado Se você está procurando o meio termo entre o cabelo vermelho e o marrom então o cabelo castanho acobreado é a melhor pedida E dando o exemplo desse primeiro antes e depois pra você chegar neste castanho acobreado saindo de um louro claro em um tom 8 você pode usar a coloração 5.4 mais o 6.7 esse último é somente 20% do total da coloração com o X de 20 volumes o resultado vai ser o castanho acobreado incrível e se você quer optar por uma transformação radical saindo do platinado e indo ao castanho nude e para fazer essa transformação é melhor fazer uma transição gradual até chegar no castanho nude então a minha sugestão para quem quer sair do platinado e ir ao cabelo castanho é fazer por etapa essa transição então a primeira coloração vai ser com 8.31 com o X de 20 volumes então lava-se o cabelo dá uma secada o 6.53 mais o 6.7 esse último 6.7 é somente 20% do total da coloração com o X de 20 volumes esse resultado vai ser o castanho nude perfeito que promete bombar nos próximos meses e essa próxima transformação é saindo de um ruivo quente para o castanho frio para neutralizar esses pigmentos avermelhados alaranjados para chegar nesse castanho você pode aplicar o 5.1 mais o 5.7 esse último é somente 20% do total da coloração com o X de 20 volumes para obter esse resultado de um castanho sofisticado e elegante e o nosso quarto desafio é saindo de uma cor desbotada em um tom acobriado para chegar em um castanho natural você pode conseguir aplicando a coloração 5.34 mais o 5.7 esse último é somente 20% do total da coloração o resultado vai ser um cabelo com vida nova com castanho brilhoso e intenso e se você está cansada do seu louro claro com mechas e quer dar uma repaginada e ir para o castanho então este último desafio das transformações vai te ajudar e saindo de uma base loira para chegar neste castanho você pode aplicar a coloração 5.0 mais o 5.7 esse último é somente 20% do total da coloração com o X de 20 volumes e com esse resultado você vai recuperar a aparência saudável e estilosa das madeixas então pronta para mudar o visual curta comente compartilhe e se inscreva e este vídeo está acompanhado no blog com mais informações meus amores me sigam no instagram alessandro velay que lá eu estou making tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau